Crianças autistas e com deficiência tiveram um dia muito especial hoje. Elas sobrevoaram a capital pela primeira vez. Aliás, nunca tinham entrado em um avião. A atividade marcou a Semana do Autista. Na saída da escola, as crianças ainda estavam contidas, mas dava para perceber a ansiedade. Elas esperaram a semana inteira pela aula de hoje. Bem-vindo, amor! Crianças com paralisia cerebral, autismo e outros transtornos e deficiências estão fazendo novas descobertas nessa escola de educação especial. O ônibus pegou hoje um caminho diferente. Eles vieram ao aeroporto. Foram direto para o saguão de embarque. Mas a visita não é só para conhecer. Vão embarcar no primeiro voo da vida deles. Tudo isso foi organizado pelos professores. A gente fala muito de inclusão. E fazer a inclusão não é só garantir o direito deles a aprenderem e estarem em sala de aula, mas também de viverem experiências outras que mostram que eles são parte do mundo que a gente vive. Enquanto tudo era preparado, a animação do Alas aumentava. Até a mãe dele estava ansiosa. É, ia estar feliz. Todo empolgado, né? Sempre assim. Proporcionar a essas crianças a sensação de voar de avião e conhecer Manaus do alto foi ideia desse professor, que não conseguiu conter as lágrimas. Lembrou do sonho dele de criança. Eu vooio muito com meu pai quando eu era criança. Então, como professor hoje, eu procuro fazer o que meu pai fez para mim. Então, enquanto professor, eu quero fazer a mesma coisa que meu pai me deu. O piloto do voo vai ser o pai dele. Aí fica difícil mesmo esconder a emoção. Um trabalho muito lindo que ele tem feito com essa criançada, integrando a sociedade, né? É um trabalho muito bonito. Que todos sigam esse exemplo. Não deu para segurar o choro? Não, não deu não. Vamos embora, vamos voar. E lá foram eles. Quinze crianças, algumas acompanhadas das mães. Aos poucos, foram entrando. Logo, logo, todos acomodados e hora de decolar. Bastou o avião levantar voo para as carinhas animadas aparecerem. Foi meia hora de voo sobre Manaus. Quem foi na janela teve uma vista privilegiada. O avião passou pelo Rio Negro e pontos turísticos da cidade. Foi o primeiro voo para as crianças. E para algumas mães também. O sorriso de cada criança é contagiante. A emoção é grande. Muito obrigada. O grande desafio que a gente está vencendo. Eu e ele, junto. Foi uma diversão só. Para quem tem convivido com limitações e o preconceito. Fazer elas se sentirem assim, também, era o que o professor queria. Esse voo, ele serviu muito para isso. Para a gente ver como ia ser a reação do autista nesse processo. Então, o voo foi maravilhoso. E a missão foi cumprida. O avião pousou com sucesso. E as crianças foram recebidas com muita festa. E quando eles achavam que a aventura já havia terminado, mais uma surpresa. Receberam o brevê de piloto. Agora são comandantes de verdade. O brevê é o diploma que faltava. E o símbolo no peito é só uma recordação. Todos receberam. Um agrado. Mas nem precisava. Vai ser difícil esquecer o que eles viveram hoje. Muito bacana, né? Amanhã tem sertanejo no Sambódromo de Manaus. E olha, é só de mulheres. É a festa das patroas. O aniversário de um ano da Nativa FM. A gente vai conversar ao vivo agora com a repórter Mariana Rocha. Conta mais detalhes para a gente dessa festa. Né, Mariana? Amanhã a mulherada é que manda. Olá, Marcela Rosa. Muito boa noite. É claro que as mulheres dominam em tudo que fazem, não é verdade? E amanhã vão dominar com sertanejo no Sambódromo. Tem Marília Mendonça, Mayara e Maraíza. Paula Matos. Vem aqui comigo para ver quem está aqui com a gente hoje. Olha aqui. Essa figuraça. Vanessa Camargo. Super simpática. Muito boa noite. Tudo pronto para amanhã? Tudo prontíssimo. A gente está muito feliz, muito animada. Eu estou feliz de estar em Manaus com esse festival. Eu estrei em BH há duas semanas atrás. E foi muito legal, foi muito maravilhoso saber que eu fui tão bem recebida. Eu espero que amanhã seja mais legal ainda, seja mais animado ainda. Porque eu sei que o povo aqui é quente, o povo é animado. Tanto que eu falei, vou fazer show. O meu é o quarto show. Eu falei, gente, eu vou cantar às quatro da manhã. O povo vai ficar. Você não conhece o povo aqui. O povo fica. Então, se eu puder, até amanhecer eles ficam animados. Eu falei, então, vamos todo mundo. Vamos embora que a gente vai tomar café da manhã. Já põe um café ali na hora para todo mundo tomar. Mas vai ser muito legal. As meninas mandam muito bem. É um festival lindíssimo. E o bacana é isso. A gente poder ver que é música para a família inteira. Dá para todo mundo ir, sabe? Se divertir. E um festival encabeçado pelas mulheres. O que é muito especial e muito legal, né? Quero saber se tem sucesso para a gente. Tem. Eu vou fazer essa. Vamos fazer agora? Agora. Espero vocês amanhã. Toda a galera que não comprou o ingresso ainda, vai e corre. Que é aniversário de um ano da Nativa. Um ano da nossa Nativa. Que está trazendo. Então, é um evento maravilhoso. Com toda a segurança para você. No sambódromo. Galera, amanhã vamos festejar. E eu vou cantar essa. Ai, eu sofro dobrado e bebo dobrado. E olha só meu estado. Meu coração anda embriagado. Só de pensar em alguém do seu lado. Ai, eu sofro dobrado e bebo dobrado. E olha só meu estado. Que bacana. Olha, Marcela. Essa Vanessa é uma figura. Ela já pulou. Ela já dançou. Eu sou animada, né, Vanessa? Eu gosto de festa. Eu também gosto de festa. Adoro essa sofrência. Se solta aí. Eu falei, você tem certeza? Não fala isso para mim. Se solta aí. Eu vou sair girando aqui. Fazendo cabalhota. Eu estava com medo de se soltar. Falei, fica à vontade. Porque aqui é festa. Manaus é festa, Vanessa. Mas tem que ser, né? A gente tem um dos maiores carnavais do Brasil. Então, a gente tem que fazer jus. Amanhã, espero vocês. Você vai? Eu vou estar lá. Eu e a Marcela, a nossa apresentadora. A nossa apresentadora vai estar lá também. Então vai. A gente vai festejar Mulheres no Comando. É isso aí. Amanhã, a gente vai estar lá, com certeza, acompanhando essa grande festa. Eu vou estar lá pertinho da Vanessa também para dançar com ela. Porque essa mulher dança muito. Essa mulher tem um fôlego. Você não tem noção aí, viu, Marcela? Amanhã, a partir das nove da noite, no Sambódromo, a festa das patroas. É muita sofrência, é muita animação, é muito coração apaixonado. Amanhã, no Sambódromo, a gente vai estar lá festejando um ano da nossa rádio Nativa FM. Eu e você também, né, Marcela? Volto com você no estúdio. Com certeza, Mariana. Muita animação aí da Vanessa Camargo. Vai ser um showzaço. Bom, hoje é o dia do jornalista e o grupo Ramaneves de comunicação, né? Promover um concurso cultural para tentar achar novos talentos aí, e dar oportunidades para quem quer entrar no mercado de trabalho. Vamos ver. Luz, câmera e informação. O CPF fica irregular. A família foi atendida no hospital de Manacapuru. 28% das intoxicações ocorrem em casa. Dois homens em uma moto chegaram e fizeram os disparos. Uma longa espera, que já dura quase uma semana. Onde será que as famosas moedinhas foram parar? Até agora, apenas cinco vereadores assinaram o documento. O jornalismo é assim, dinâmico, imediato e aliado às novas tecnologias para que a notícia chegue até você com rapidez e qualidade. Hoje, a informação se propaga principalmente pela internet, um dos principais meios de comunicação na atualidade. A notícia mais quente vai sair hoje pela internet. Então, a gente tem que estar ali pronto para trabalhar sob pressão, porque a pressão é muito maior. Se você tinha 8, 10 horas para fazer um jornal para o dia seguinte, com as notícias do dia de hoje, hoje você tem aquele minuto a minuto, a pressão daquela notícia do momento está divulgada de forma correta e de forma que você leve um produto bom para quem estiver te consumindo. E para quem quer ser jornalista, o grupo Ramã Neves de Comunicação, por meio da TV em Tempo, promove o concurso cultural Por Que Quero Ser Um Jornalista? A meta é dar oportunidades a estudantes da área. A gente pode, pelo menos, dar uma chance dessas pessoas terem uma qualificação, vivenciarem o que é o jornalismo, desmistificarem uma série de coisas, tirarem uma série de fantasias da cabeça e viver um pouco essa realidade. Então, a gente espera aí encontrar, quem sabe, um grande nome, futuro grande nome do nosso jornalismo local. Estudantes de várias universidades participaram e eles sabem bem o que querem no mercado jornalístico. O principal jornalista hoje é o que faz diferente, é o que vai para a rua, é o que pega chuva, é o que sai no sol mesmo, é o que faz diferente. Qual é o grande sonho? Ser jornalista. De quê? De televisão. As faculdades aprovaram a ideia. Eu acho que é um desafio para os nossos alunos, uma oportunidade para quem vai se inscrever, para quem vai estar concorrendo no Amazonas em Tempo. Mara foi estagiária e hoje já é repórter profissional. Tudo começou na redação do Jornal em Tempo. Hoje em dia, o mercado quer sempre um profissional pronto, mas a gente se não tiver o início, o estágio, a preparação, a gente não se torna um profissional bom. No concurso, bastava que o estudante compartilhasse da página do Em Tempo no Facebook a transmissão ao vivo do telejornal Em Tempo, que vai ao ar às 18h20, de segunda a sexta-feira. Ele também teria que curtir os perfis do Instagram Em Tempo Oficial e Marcelinha Rosa, além de responder a pergunta, por que quero ser um jornalista? Na postagem oficial da promoção, a frase mais criativa é a premiada. O universitário vencedor vai ganhar um treinamento com os profissionais aqui da TV em Tempo e ainda uma bolsa auxílio para custear despesas de alimentação e transporte. E ao final desse treinamento, terá uma matéria veiculada nos nossos telejornais. O que vale é criatividade, objetividade. Eu sempre falo que jornalista bom é jornalista que não escreve muito, não. É jornalista que é mais direto, é claro, é objetivo. É por aí que vai sair o vencedor. O nome do vencedor do concurso será anunciado ao vivo nesta edição do Jornal Em Tempo e pelo Facebook da emissora. Então, boa sorte aos participantes e aqui na redação da TV em Tempo, a gente te espera de braços abertos. E antes de anunciar aí o vencedor do nosso concurso cultural, a gente vai de mais notícias. Vamos ao vivo conversar com o Fred Rocha, que está no presídio do Puraquequara. Boa noite, Fred. Como é que está a situação por aí? Muito boa noite, Marcela. Boa noite a todos que estão acompanhando o Jornal Em Tempo. A gente está aqui na frente da unidade prisional do Puraquequara, acompanhando essa situação desde o início da tarde, uma movimentação bastante intensa aqui de familiares, da Polícia Militar também. Agora, no finalzinho da tarde, chegou o comboio de policiamento especializado aqui da capital. O que a gente sabe é que pelo menos duas mortes foram confirmadas pelo Instituto Médico Legal lá dentro da unidade prisional do Puraquequara, mas existe a suspeita de mais mortes. Tanto é que o carro do ML ainda está lá dentro, não saiu. E aí a gente tem informações encontradas aqui de cerca de duas pessoas que foram mortas lá dentro, os presos. Agora há pouco também houve a transferência de alguns detentos. A gente ainda não sabe dizer ao certo que a ONCE foram para a delegacia para serem ouvidos. O fato é que a gente está acompanhando. O secretário de Segurança Pública do Estado, inclusive, está lá dentro da unidade prisional. Ele também chegou no finalzinho da tarde, assim como o presidente da Comissão de Direitos Humanos de Epitácio Almeida, que também chegou. Quem chegou no início da noite foi o delegado adjunto-geral Ivo Martins. A gente tem informações encontradas, mas o que se sabe até o momento é que o que teria causado essas mortes dentro da unidade prisional seria um desentendimento entre os líderes da facção criminosa Família do Norte. Essa informação não foi confirmada. É algo que especula-se. A gente está aqui de prontidão na frente do presídio, esperando para ver o que as autoridades vão falar assim que a situação terminar. Por enquanto, ao que parece aqui, a situação está até contornada, até pela quantidade de policiais que tem aqui na frente da unidade prisional. Mas a gente não sabe ao certo o que está acontecendo lá dentro. É por isso que nós estamos aqui para acompanhar o desenrolar desse caso. Marcelo. Ok, esse foi o Fred Rocha ao vivo lá do presídio do Puraquequara, onde hoje, desde o início do dia, hoje um conflito, houve um conflito entre facções criminosas dentro do presídio e pelo menos três presos foram mortos. Mais detalhes, você acompanha amanhã, 15 para 1 da tarde, na edição especial do Jornal em Tempo. Bom, agora sim, posso ir para essa câmera? Agora sim, para você que estava esperando, em homenagem ao dia do jornalista, como anunciado, a equipe do Jornal em Tempo escolheu um estudante para ser treinado durante um mês aqui conosco. Antes de eu dizer o nome do vencedor, eu vou dar uma novidadezinha. Nós resolvemos, porque foram muitas pessoas, 40 pessoas pelo menos nós pré-selecionamos, depois chegamos a 10 selecionados, muitas pessoas que escreveram muito bem, não cumpriram as etapas lá, não conseguiram compartilhar, não fizeram tudo direitinho. Então, como se fosse um edital, nós cumprimos todas as regras, vimos quem realmente fez tudo direitinho e escolhemos as melhores frases. E assim, nós vamos premiar um segundo e um terceiro lugar, que vai receber uma semana de treinamento aqui com a gente. Segundo e o terceiro lugar, já vão vir segunda-feira aqui com a gente, para passar uma semana. E logo em seguida, o vencedor vai receber um mês de treinamento, aí sim, bem mais intenso, e no final vai ter a sua matéria levada ao ar nos nossos telejornais. Eu falei vencedor, mas é vencedora. É a Larissa Braga, bota na tela aí o rostinho da Larissa Braga, que foi o primeiro lugar. Segundo lugar é o Pedro Costa Neto e terceiro lugar, Tainá Vermon. Só para resumir aqui para vocês rapidamente, pode deixar eles na tela aí. A Larissa disse que quer ser jornalista por amar a profissão e crescer com o compromisso social do jornalismo junto à sociedade. Ela foi bastante objetiva, assim, parabéns à Larissa, ao Pedro, à Tainá, futuros jornalistas com esses rostinhos aí de jovens. A gente se despede de você nessa noite, desejando feliz dia do jornalista. Todos os colegas podem voltar para mim, uma ótima noite para você. Lembrando que amanhã tem jornal em tempo especial, 15 para 1 da tarde, com a Marcia Lasmar. Você não pode perder. Boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho